Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos montar o ScatterPort. Esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar o comportamento de duas variáveis numéricas no formato de gráfico. O programa que nós vamos usar é o Jump e dentro do Jump você pode montar esse gráfico em mais de um local. O primeiro que nós vamos demonstrar é o NanoLize. Então você tem a sua base de dados aberta no programa, já com as suas variáveis determinadas como categóricas ou como numéricas. Então você vai selecionar Analyze, FitY by X e escolher as variáveis que você vai utilizar. No caso, nós vamos ver o comportamento da circunferência abdominal de acordo com o peso das pessoas. No momento que você seleciona as duas variáveis numéricas, aqui no programa ele já escolhe o tipo de gráfico que é adequado para essas variáveis, caso ScatterPort. É só dar OK e ele vai construir o gráfico. Aqui então no Jump você pode modificar toda a estrutura do gráfico. Pode modificar a cor. Seleciona todos os pontos e aí escolhe a cor que você quer do gráfico, por exemplo azul. Você também pode escolher todos os pontos e modificar o tipo de marcador que você está usando. No caso a gente vai usar várias bolinhas abertas. Também pode modificar o tamanho do marcador. Aqui aumentamos o tamanho. Tudo isso selecionando os pontos e clicando com o botão direito. Então você vai nas cores, nos tipos de marcadores, tamanho dos marcadores e aqui também outras opções que você pode utilizar. Para alterar a escala aqui do gráfico, você posiciona o mouse em cima dela, clica duas vezes e ele vai abrir então as opções para você modificar. No caso, eu só vou mudar a escala aqui. Dá OK e ele modifica como você pediu. No E-X é a mesma coisa. Você modifica como você quiser. Também, além de fazer assim, você pode clicar em cima e modificar para um lado e para o outro o gráfico como achar mais adequado. Você também pode adicionar as linhas para terminar a reta. Para retirar a linha, você clica aqui nessa linha do meio e remove ela. Também pode modificar quantas vezes você quiser os tipos de marcadores do seu gráfico ou as cores, como nós já vimos antes. O outro lugar que você pode construir o gráfico de Scatterplot também é em Graph Scatterplot Metrics. Então, aqui nós vamos cruzar novamente o peso, o peso aqui, com a circunferência nominal e vai dar OK. Veja que ele criou o mesmo gráfico, o gráfico. E tem as mesmas opções para modificar o gráfico, podendo transformar ele como você achar mais adequado. Você também pode construir o gráfico de Scatterplot no Graph Builder. Você vem em Graph, Graph Builder, escolhe as variáveis que você vai colocar. No caso, você clica nela e arrasta para onde você quer. E agora, para escolher o tipo de gráfico, você clica com o botão direito na área do gráfico e vai modificar para pontos. Por exemplo, que elas estão com o botão direito na área do gráfico. E está pronto o gráfico. Você também pode modificar ele na forma que eu achar mais adequado, as cores, os marcadores, o tamanho dos marcadores. Como você quiser, você pode modificar o gráfico. E está pronto o erro. Também para modificar o título do gráfico, você pode só clicar em cima ali e colocar digital que você achar mais adequado. Por exemplo, também para modificar aqui embaixo, você pode só clicar e modificar o texto. Aqui também está feito as alterações. Como você achar mais adequado. Isso também pode ser feito nos outros gráficos, você só clica em cima do texto. Coloca a legenda dos eixos como quiser. Você tem, então, três opções diferentes para montar o ScouterBot dentro do Jump. Pode ser no Analyze, Fit, Y by Fit, By X. Pode ser no Graph ScouterBot Matrix ou Graph Builder. E você, então, escolhe o que achar mais adequado para a sua visualização. Ser bem importante observar a questão das cores, o tamanho dos marcadores, a escala do gráfico. Para que ele fique o mais bem visualizado possível para as pessoas que vão estar tendo acesso a esse material depois. Por enquanto era isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Obrigada.